Ele é o Cordeiro que veio Nos salvar, que morreu em nosso lugar O véu se rasgou, Santo Senhor Quando Ele por amor, Seu Filho sacrificou Pra morrer em meu lugar, a cruz foi necessária Pra palavra se cumprir, e por amor a você e a mim Tudo Ele sofreu e venceu, pra salvar os filhos seus Ele acredita em você Você nasceu pra vencer Justo, fiel, meu Senhor Te dou todo o meu louvor Filho de Deus, meu Salvador Jesus, Pai de amor Fiel, que venceu Pra salvar você Viu como um homem, ensinou como amar Foi amigo de verdade, um curador de almas Não olhou a aparência, mas viu o interior Que pedia por socorro Então, ó Pai, Ele clamou Ele não te deixa sozinho Ele está tirando os espinhos Deus, quando se sentia perdido O Pai, já estava contigo Filho de Deus, meu Salvador Jesus, Pai de amor Jesus, Pai de amor Fiel, que venceu Pra salvar você E eu É, e mesmo com muitos amigos Se sentirá só Martírios são conflitos Você caiu, então levanta Não é pra rastejar Deus te deu um par de asas Para voar Nas asas da fé Temente igual José Vamos fazer A minha, sua parte, né? Lembra lá do sacrifício Desde o início Rebobina, memória Quantas histórias Era domingo Eu lá na igreja A minha avó Saudosa Vendo, aprendo Louvar a Deus O sacrifício foi empírico Ele morreu Para salvar você e eu Cristo já venceu E todos que se arrependeu Vem com nós, meu Vem louvar Pra gente se entregar ao Senhor Viver sua palavra Seja onde for Dois seu sangue Sua carne na cruz De amor O véu foi rasgado Está consumado Filho de Deus Meu Salvador 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 Jesus, Pai de amor De amor Fiel Que venceu Pra salvar você e eu Filho de Deus Meu Salvador Salvador Jesus, Pai de amor Jesus, Pai de amor Fiel Que venceu Pra salvar você e eu Ele está vivo Ele está vivo Para salvar você e eu Oh, meu Senhor Conjunto Amém Senhor Amém 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 Obrigado.